Coisa linda, bebê, hoje é eu e você Vem mulher sentando bem, vem com a tropa do mantém Vou chamar pra fuder na ondinha do MD Sacanagem hoje tem, não tem jeito, nós é o trem Então empurra, ah, rebola pra mim So I'm a petition in a cardboard box Changing my number, changing the locks When you can't get in, all your heart gon' stop You may be crying, but boy, I'm not So you know that I got that cash You don't even have to ask Have anything you want to Cause I can make it rain on you Cause you know it ain't Coisa linda, bebê, hoje é eu e você Vem mulher sentando bem, vem com a tropa do mantém Vou chamar pra fuder na ondinha do MD Sacanagem hoje tem, não tem jeito, nós é o trem Então empina, rebola pra mim Vem mulher sentando bem, não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito Vem mulher sentando bem, não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito Vem mulher sentando bem, não tem jeito, 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 Tchau! 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 Imagine so sick but Afrobeats Tchau! 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 Tchau!